Dá-me um coração igual ao Deus Sejamos todos bem-vindos para participar da primeira sexta-feira do Mestre consagrada, ó Sagrada Coração de Jesus emissamos a nossa celebração Senhor, quem entrará no santo alho pra te louvar? Senhor, quem entrará no santo alho pra te louvar? Senhor, quem terá as mãos limpas e um coração puro? Senhor, quem não é valioso e sabe amar? Senhor, quem terá as mãos limpas e um coração puro? Senhor, quem não é valioso e sabe amar? Amém Eis os pensamentos e o coração que permanecem ao longo das gerações libertaram a morte em todos os homens que consertaram-lhes a vida em tempo de pergúria em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Que a graça de nós, Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comida do Espírito Santo, esteja convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Certamente, quando abandamos a Deus e a sua palavra acabamos nossa própria família A de Ti, Deus amém A de Ti, Deus amém Quando não cultivamos a espiritualidade cristã em nossa vida também não realizamos com pessoas livres e felizes Só Deus pode satisfazer nossa vida inteira Com a igreja, o Senhor nos chama para comer como Deus, pois desprezar é desprezar o próprio Cristo, que fez como nós, a menos nós, quem mais nos ama? E esse廚но, já vamos ter cuidado nosso coração, para selenarmos bem essa saúde da cristã, que teenyca saúde da luz, aham, chega de 2021, porque deixamos essa saudade do Cristo, então já vamos ter cuidado nosso coração para ter cuidado nosso coração para que gostem do nosso coração, julgando o coração dele. Esclarece o lance do meu discípulo Confessemos juntos os nossos pecados Confesso a Deus, Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos e irmãs Que preguem muitas vezes Com pensamentos e palavras Artes ou missões Por minha culpa Minha dúvida de rua E peço a Virgem Maria Aos tantos e santos E a vós, irmãos e irmãs Que preguem muitas vezes Nosso Senhor Que o Deus que a Virgem Misericórdia Tenha compaixão de todos nós Perdoe os nossos pecados Que nos conduz a vida eterna Amém Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Oremos Senhor Deus Prevesti-nos das virtudes do coração Do nosso Filho E inflamai-nos com o seu amor Para que, assemelhando-nos a Ele Possamos participar da redenção eterna Por nosso Senhor Jesus Por nosso Senhor Jesus O nosso Filho e a Unidade O Espírito Santo Amém Podemos nos acertar Leitura do livro de Barão Ao Senhor nosso Deus Que nos exaltava a viver até o ponto com os mandamentos que Ele pôs sobre os nossos corpos Desde o dia em que o Senhor tirou nossos pais de hoje Até hoje Mas não estudamos a morte do Senhor nosso Deus Mas não estudamos a morte do Senhor nosso Deus Como vem nas palavras dos profetas que Ele nos enviou E entregamos-nos cada qual as intenções do perverso coração Parecendo-lhe a outros meios E praticar o mal aos olhos do Senhor nosso Deus Palavra do Senhor Graças a Deus O vosso nome e vossa glória Libertai-nos, ó Senhor O vosso nome, vossa glória O vosso nome, vossa glória O vosso nome, vossa glória da ruína, o vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor, lançado aos adultos como pasto os cadáveres dos vossos servidores e as feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis vossos eleitos, o vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor, derramada o meu sangue como água, em torno das moradas desciam e não houve quem lhes desce sepultura, por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor, nós nos tornamos o opróprio dos vizinhos, um objeto de desprezão, Maria, para os povos e àqueles que nos cercam, por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor, mas até quando, ó Senhor, veremos isto, o vosso nome e vossa glória, o vosso nome e vossa glória, libera-nos, ó Senhor, libertai-nos, ó Senhor, não lembreis as nossas ruas do passado, Mas vem a luz, sobre nós, vossa vontade, pois estando virá-nos em extremo. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor, ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, por vosso nome, perdoai nossos pecados. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Eu vim para escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Ele quer entender melhor Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Que o Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Vós, Senhor. Na primeira, diz Jesus, ai, mentir coração, ai, mentir coração, ai, mentir coração, porque sentimos e sinônimo, diversos exercícios, carizados milagres, E sentimos, ciosos milagres, carizados e vinculados, carizados milagres, a mito tempo tendo feitos milagres, vestidos de silício, e sentamos em são precisas. Pois bem, no dia do julgamento, Tio e sinonia terão a certeza, com menos tudo do que vós. Ai, me diga a tua mão Serás levado ao céu? Não Tu serás atirado ao inferno Quem vos escuta a mim, escuta E quem vos rejeita a mim, despreza Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou Palavra da salvação Glória a Vossa, Senhor Podemos aceitar meus irmãos e minhas irmãs E graças a Deus, agora nós dedicamos a salvação de Jesus E a intenção do papo médio nesse mês É que nós recebemos também a vida da igreja Para quem adote a escuta e o diálogo Como enxerga vida em todos os níveis Deixando-se guiado pelo Espírito Santo Em direção das periferias do mundo Então, você é ocupado com essa preocupação, muitas vezes De nós estarmos, muitas vezes, no nosso círculo No nosso mundinho E de como as periferias As pessoas afastadas, muitas vezes, excluídas Da nossa sociedade Então, por que é possível essa intenção Mas também, o papo médio é um essencial para este mês As leituras que nós ouvimos, meus irmãos e minhas irmãs O que acontece agora aqui? O que é que diz? Diz, já conta para nós 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 Exalta para nós o seguinte Olha, ao ser o nosso Deus, cabe justiça, enquanto a nós, restes curar de vergonha, quando acontece o dia de hoje, nós vamos juntar, Deus habita antes de Jerusalém, e vai dizer, aos nossos reis, nossos príncipes, sacerdotes, os nossos confermas, nossos devasados, ou seja, estes foram aqueles que, de certa forma, deram atenção, deram ouvido, né, a voz de Deus, os confermas, né, ou seja, mas quanto a nós, que falam para o povo, que você percebe de hoje para nós, quanto a nós, ou seja, pois pecamos diante do Senhor, em que nos obedecemos, nós não vimos a nós, Senhor, nosso Deus, que nos exultava, ele veio de alguns mandamentos, que ele pôs, sobre os nossos olhos, a voz de profeta, de certa forma, ao mesmo tempo, ele paga os antepassados, de profetas, né, aos sacerdotes, aqueles que acolheram a palavra, mas infelizmente, cerca de pessoas, né, de todas vocês, cerca de pessoas se fecharam, né, por isso que ele fala, pés dos corados de vergonha, ou seja, nesses sentidos e vergonhados, o que vai dizer, vai lembrar, na altura, desde o dia, que o Senhor nos gerou, nossos pais no Egito, até hoje, temos a mesma obediência, nós somos nosso Deus, nós cedemos, inconsideravelmente, deixando de ouvir a voz, por isso, percebemos, as calamidades, e a maldição, então, ele fala, ora, a partir do momento, que a gente deixa, ouvir a voz de Deus, a partir do momento, que a gente deixa, a gente repraticar, o dar em trás, os ensinamentos e os notamentos, ele vai dizer, percebemos, as calamidades, e as maldições, né, que o Senhor nos lançou, ou vejo, pois, essa é a terra, no dia de novo, nossos pais no Egito, para nos dar uma terra, humanamente nela, é que ele vai dizer, Deus em nós, mas, como tudo isso, nós não escutamos a voz, que é o nosso Deus, como tem as palavras, as profetas, que ele exerciou, e entregando-nos cada qual, as eliminações, do perverso coração, para servir aos outros deuses, e praticar o mal, aos olhos de seus coxinhos, então, ali, é importante, meus irmãos, e meus irmãos, se lá, o que eu recomendo, Deus, da sua livre misericórdia, salva aquele povo, tira aquele corpo da sua vida, não, né, faz aquele povo caminhado para pé, que quando é bem de pé, a gente sabe também, que aquele povo, vai pecar, vai cair, e, é aquele negócio, Deus vem, salva, liberta, mas o povo cai no pecado, mas, o que acontece com que nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos, Deus liberta, os cura, cademos um pouquinho, caímos no pecado, nos entende de novo, Deus nos serve, mas, aqui é sempre importante, meus irmãos, mesmo, nós, é, a gente, deixar, nos conduzir, sempre, pela bondade, pela visória, pela desigualdade de Deus, nós cantamos o salvo, por vosso nome, e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor, por vosso nome, e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor, ou seja, é pelo poder de Deus, o poder da sua palavra, o poder da sua Eucaristia, quando nós falamos, essa graça, ou seja, esse poder, essa palavra, a Eucaristia, era pelo poder de nos libertar, não de praticar, ou de fazer o caminho errado, o caminho do mal, mas de fazer o caminho do bem, o caminho do amor, da misericórdia, do respeito, do saber conviver, ter paciência, então, tudo isso, faz parte, né, da vida de cada um de nós, o Evangelho também, Jesus demonstra, digamos, essa preocupação, com essas cidades, que não acolheram, infelizmente, muitas pessoas o rejeitavam, o negaram, quando começam a dizer assim, naquele tempo diz Jesus, ai de ti, morazinho, ai de ti, deve-se sair, né, ou seja, ai, esse ai de Jesus, é um ai, do fundo arrependimento, ai de vocês, do nosso futuro, né, ai de vocês, que não servem os meus notamentos, ai de vocês, né, e vai dizer, faz uma referência aqui, porque se quem tira esse dono, ou as duas cidades, tivesse que realizar as mudanças, que, por um tempo, o peito do nosso povo, há muito tempo, vocês tiverem o peito de penitência, vejam, e por sinistro, sentando sobre sinistras, pois bem, no dia do julgamento, tire-se, história, que nós devem ter sabedos, toda do que vós, e quanto a gente vai falar, ai de você, penso que você será levado aos céus, não, tu será retirada, do inferno, quem vos escuta, me escuta, e quem vos rejeita, me despreza, mas quem me rejeita, rejeita, quem me reviu, como que Jesus, tem, traz um pouco, essa, digamos assim, essa questão, por essas idades, né, esse tempo, tem valorito, tem desprezado, a palavra, quando a gente vê, se quer essa palavra de Deus, quando a gente vê, se quer essa palavra de Deus, a gente vê, se mostra, se dá para caminho, não do bem, mas do caminho do mal, entende? Porque quando a gente, aceita, quando a gente, acolhe, essa palavra de Deus, quando nós deixamos, que ela nos transforme, entende? Com certeza, a tendência, é a gente, torná-los, pessoas melhores, entende? Unidos, no mesmo ângulo, caminhando, caminhando, no mesmo ideal, no mesmo objetivo, entende? Agora, no contrário, quando a gente se fecha, a tendência nossa, é deixar, sobre as trás, coisas ruins, que está dentro de nós, entende? Nós sabemos, que dentro de nós, há coisas ruins, há presentimentos, há mágoas, as próximas, que às vezes, nos levam, a não caminharmos juntos, mas, vê, a mais perto do que a gente quer, a construação, aqueles iguais, é, 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 diferente, que Deus não quer isso, Deus quer, que nós, acolhamos, acolhendo Ele, acolhendo a sua palavra, todos nós, acolhemos, o nosso próximo, o nosso semelhante, essa preocupação, pede, ele pede, para que, pela igreja, para que, adote, escuta, o diabo, para que a igreja, adote, a escuta, o diabo, o vestido de vida, em todos os níveis, pobre, em, ou seja, esse diabo, tem que estar presente, com todas as pessoas, né, ou seja, deixando-se, guiado na espelha do santo, em direção, às periferias do mundo, quando a gente, esteja guiado na espelha do santo, nós vamos poder, acolhendo o nosso próximo, nós vamos poder, nos colocar, nos colocar, nos colocar o nosso próximo, ok, nos comparecer, das suas dores, dos seus ouvimentos, e as pessoas, não tem condições, de ajudar, de fazer, que esse irmão, possa ser bem, a mim também, ok, ser muito bonito, eu quero, da mesma forma, que eu quero, tudo bem, eu quero, tudo bem, tudo bem, tudo próximo, tudo em comum, louvado seja o nosso Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, vamos acreditá-los, as nossas preces, os nossos pedidos, amém. Deus de misericórdia, Deus de misericórdia, ouvi-nos, ouvir, fazemos, Deus de misericórdia, ouvir, Deus de misericórdia, ouvi-nos Deus de misericórdia, ouvi-nos Deus de misericórdia, ouvi-nos Nós vamos cumprir juntos as nossas peças Nós vamos cumprir juntos o nosso crescimento diário Deus nosso Pai Eu te ofereço todo o dia de hoje Minhas orações e obras Meus pensamentos e palavras Meas alegrias e suplementos E reparação de nossas ofensas Eu me amo com o coração de teu filho Jesus Que continuou me oferecer-se a ti no preenchido Para a salvação do mundo Que o Espírito Santo e o meu Jesus Seja tranquilo ou amado neste dia Para que eu possa ser crescido Com Maria, com Jesus E na igreja Rezo especialmente Para a intenção do Santo Pai O Papa para este mês Este é a intenção que nós já falamos Para que a igreja Adote a escuta, o diálogo, o estilo de vida Em todos os níveis Deixe-os ligar para o Espírito Santo Em direção às periferias do mundo Podemos acertar Cantemos as cantas do pedido Meu coração é para ti, Senhor Meu coração é para ti, Senhor Meu coração é para ti, Senhor Meu coração é para ti Porque tu me desce a vida Porque tu me desce a vida Porque tu me desce o existir Porque tu me desces o carinho Me desce o amor Porque tu me desce a vida Porque tu me desce o existir Porque tu me desce o carinho Me desce o amor Aleluia o céu Aleluia o céu Amém. 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 Que os irmãos vivem o prazer e o mistério da fé. A doceano Senhor a vossa morte. E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde o Senhor Jesus. Se ele quando for a memória da morte, a ressurreição de vossa convívio, nós, que nos oferecemos ao Pai, um bom lugar bem caro para a salvação. E nos oferecemos, e nos agradecemos, como são nossos gêmeos, de estar aqui na vossa presença e você tem. Recebamos, Senhor, a nossa oferta. E nós obrigamos que a Pai participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, um só povo. Fazer de nós um só povo e um só filho. Lembra-nos, ó Pai, da vossa igreja, que se faça presente no mundo inteiro, que na terça da caridade, com o Papa Francisco, com o nosso bispo de Natura, que todos os ministros possam pôr. Lembra-nos, ó Pai, da vossa igreja. Lembra-nos também dos nossos irmãos e irmãs, que com o meu destino da ressurreição, de modo especial, hoje, com o sétimo dia, de glória e do santo do Senhor, de todos que partilham desta vida, a período de todo o nosso nome de vossa paz. Lembra-nos, ó Pai, dos vossos filhos, em que nós os pedimos desde a verdade em todos nós, e dá-nos participar da vida eterna, na origem da vida de Deus, juntamente com os nossos esposos, com os santos apóstolos, e todos juntos nos seteiros, a fim dos louvados e glorificados por Jesus Cristo vosso Filho. Percebemos o convívio dos eleitos. Com Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai, como podemos, na unidade da esperança, toda a ordem do Pai, a ordem do Pai para sempre. Amém. Recebemos, meus irmãos e minhas irmãs, a expressão do Pai Jesus nos ensina. Pai, nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas me livrai-nos do pão. Me livrai-nos, meus irmãos e o Pai, nos dejo a vossa paz, a te dar a vossa misericórdia. Sejam se benignos do pecado e protegidos os perigos. Enquanto, pelo esse pedaço, a vida nos abençoe do Cristo salta o mundo. Ó, seu reino, glória e a glória e a paz. Se o Jesus Cristo dissesse a vossa salvação, você nos deixou a paz e nos louviam a paz. Glória-nos aos nossos pecados, mas a fé que a glória seja. Dá-nos sempre o nosso desejo, a paz e a unidade. Nós, que se exercemos como o nome, e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre no vosso. O amor de Cristo, o amor de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Ondeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Ondeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Deus, meus irmãos e irmãs, que tirais o pecado do mundo, que o corpo e sangue de Jesus, o pecado do mundo, para contente Ele. Amém. Tu és minha vida, Outro Deus, Deus, meu Deus, Tu és minha escada, a minha verdade, em Tua palavra, eu caminarei. Enquanto eu viveria, até quando Tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui, Tu estás no meio de nós. creio em Ti, creio em Ti, em Ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai, e um dia eu vencer, Tu retornarás, e abrirás o reino do céu. Tu. 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 e digníssimo sacramento ao santíssimo e digníssimo sacramento ao santíssimo e digníssimo sacramento Jesus, nosso Deus de oração trazendo o nosso coração semelhante ao vosso Jesus, Mãe de José a minha alma glória ao Pai e ao Espírito Santo como é que o Cristo e a voz do Senhor amém ó Deus que este sacramento da caridade nos inflame em vosso amor e sempre montados para o vosso tempo aprendemos a repensá-lo em cada irmão por Cristo nosso Senhor amém as comunicações programação da comunicação do dia de Nossa Senhora Brasileira na paróquia do Mãe de Deus novembro, dia 3, 11 de outubro as dezenove e quinta da comunidade de São Vicente já sendo muito bonita uma boa participação hoje já será o quarto dia todos são convidados no dia 12 de outubro será a missa festiva aqui na matriz às 10 horas do avião queremos também a reunião com os vagentes da pastoral do dízimo da igreja e das comunidades na segunda-feira dia 9 às dezenove e quinta no salão baronial vamos fazer o soltente o pago da imagem de Jesus misericordioso no dia 12 de novembro na missa das 18 horas o valor é de 2 reais a cada um e pode ser adquirido com os governadores e na Secretaria da Maria o Senhor que eu te entendo meus irmãos e minhas irmãs para a nossa bênção final a nossa proteção é o nome do Senhor que Jesus que o Senhor esteja com o nosso que Ele está dentro de nós e tem intercessão da lei que é entrada da Virgem Maria de Deus e Nossa e também abençoamos e a sua esposa e esse abençoamento sobre você sobre a sua casa sobre a sua família sobre o seu trabalho a bênção desse Deus que é todo poderoso esse Deus que é Taro Filho e Espírito Santo Amém o ação que é abençoada a tarde a todos e de Natal o seu abençoamento e que o Senhor nos acompanhe graças a Deus Santo Tu reinarás do nosso encanto sempre serás Coração Santo Tu reinarás do nosso encanto sempre serás a noite a todos a noite a todos a noite a todos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto